Aí, Paulo, aqui nós desmontamos até o distribuidor novo, ó. Comprar um negócio novo, já tá vindo com um problema. Tudo montado errado, fora de posição. Zero, zero, e já tá todo depenado aqui. Coisa lá da sua terra, lá da China. Os chineses lá, eles têm que abrir os olhos. Fica com os olhos fechados, o negócio não vai, não. Quebrar a cabeça aqui agora.